Boa! 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 Fazem voltas com o altar Faz salvo de ricos Cansando em risco É o seu amor Aproveite todas as sensações E na chuva de olhar Da igual a sua alegria Deixa esquentar E a demora do seu coração E a fé da liberdade Que você transmite Volta com intensidade Quando sobra em brilhete Canta felicidade Quando sobra a tua Doe sua mensagem E o seu amor A liberdade A desigualdade Deixa esquentar E a demora do seu coração 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 E depois da vida, a vida, a vida, a vida, a vida. E depois da vida, a vida, a vida. Aplausos.